Candidatos, nós vamos direto aos estúdios da Band acompanhar o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Felipe. Fique na TV Cultura para acompanhar o debate. Segunda. Alô? 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 Olá, boa noite a todos. Boa noite. A partir de agora, você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo, numa parceria do Grupo Bandeirantes com a TV Cultura. O jornal Folha de São Paulo e o UOL começa, nesse instante, o primeiro debate de 2022 entre candidatos à presidência da República. Faltando 35 dias para o primeiro turno, o eleitor tem a oportunidade inédita de ver lado a lado, ouvir e comparar os concorrentes ao Palácio do Planalto. O debate também é transmitido ao vivo pelas rádios Bandeirantes, Band News FM, pelo Band News TV, além da Band Internacional e também as plataformas digitais. Em nome de todos os integrantes do PUL, nós agradecemos a presença aqui no estúdio dos candidatos. Felipe Dávila do Novo, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Simone Tebert do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Soraya Tronique do União Brasil e Ciro Gomes do PDT. Eu lembro que em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato pode pedir direito de resposta, assim que terminar o tempo de quem estiver com a palavra. Basta fazer um sinal para os mediadores. E uma comissão presente na Band, formada por um advogado e dois jornalistas, vai avaliar a solicitação no mesmo bloco. Caso concedido, o tempo será de 45 segundos. Como acertado previamente com as campanhas, não temos público aqui neste estúdio. Mas para receber convidados e jornalistas, a Band montou uma sala digital com dados exclusivos, em parceria com o Google e o YouTube. E você pode acessar as mesmas informações apontando o celular para esse código que aparece na tela. Será possível acompanhar em tempo real gráficos com a repercussão e temas mais buscados. O debate é transmitido também no Band Play, band.com.br, canal Band Jornalismo do YouTube. Vamos acompanhar agora então como será a dinâmica desse debate com as regras que foram aprovadas em reunião com todos os partidos. No primeiro bloco, cada candidato por ordem de sorteio tem um minuto e meio para responder a uma pergunta sobre planos de governo. Serão três perguntas diferentes, cada uma direcionada a dois dos candidatos. Na sequência também, em ordem definida por sorteio, a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam e todos respondem. O candidato escolhe quem vai responder e tem um minuto para a pergunta e um minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de quatro minutos no total a ser administrado pelo próprio candidato. No segundo bloco, jornalistas das empresas integrantes do Poo fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. O tempo é de quatro minutos para a resposta e a réplica a ser administrado pelo candidato. O comentário tem um minuto. Todos respondem e todos comentam. O terceiro bloco será mediado pelos jornalistas Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL, e começa com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos, seguindo as mesmas regras do primeiro bloco. Na sequência, os candidatos respondem perguntas programáticas. Serão três perguntas diferentes, cada uma direcionada a dois dos candidatos. Depois disso, os candidatos terão dois minutos cada para suas considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que será dirigida aos candidatos Felipe Dávila e Soraya Tronic, nessa ordem. E quem vai fazer a primeira pergunta é a jornalista especializada em economia, Juliana Rosa, do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Aineg. Adriana, boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite tão importante. Pesquisas mostram que as maiores preocupações da população são inflação e emprego. Diante das dificuldades, tem-se falado muito da necessidade de estender os auxílios aos mais vulneráveis e algumas categorias, manter zerados os impostos sobre combustíveis e também aumentar salários de servidores. Mas tantos gastos não cabem nas regras fiscais. E a gente sabe que sem responsabilidade com as contas públicas, a nossa moeda perde valor. Isso gera mais inflação e baixo crescimento. Gostaria de saber como equilibrar as enormes demandas sociais e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade com as contas do país. Muito obrigada. Boa noite, Juliana. Em nome da TV Bandeirantes, quero agradecer esse debate muito importante. Boa noite aos candidatos e candidatas. E boa noite a você que nos assiste. Realmente, esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração.